Boa tarde, Jonathan. Em Cabo Verde acaba de entrar em vigor a nova lei do álcool que proíbe a venda de bebidas alcoólicas em locais públicos próximos das escolas a menores de 18 anos às pessoas com sintomas de embriaguez e às pessoas que aparentam ser portadoras de anomalia psíquica. A nova lei proíbe também qualquer publicidade sobre as bebidas alcoólicas em vias públicas, rádio, TV e rede social. Uma lei cheia de controvérsia, segundo alguns empresários, que receiam perder grande parte dos seus negócios. As autoridades justificam a implementação da medida com o aumento do consumo excessivo do álcool em Cabo Verde. O consumo já é considerado como um grave problema de saúde pública. Já ao nível do continente africano, o secretário-geral da ONU, António Guterres, disse que existe um grande desafio pela frente em alcançar a estabilidade, a paz e a segurança em África devido ao aumento dos conflitos étnicos e o crescente número de refugiados. Dados divulgados pela ONU dão conta que existem 80 mil capacetes azuis no continente africano a desenvolver ações de prevenção e combate a grupos armados, células terroristas e dando apoio aos refugiados. Ednaia Barros com imagem de Fred São Delgado para o Mundo Meio Dia.